Música Total paciente NB Dadaunei, Routina Faceran e Hospital Nacional Guido Volardares Hangevei, Hamutuk Emanain Atosida Rua. Chefe Departamento Medicina Interna, Gustavo do Rosário da Cruz, informa, paciente Hamutuk Atosida Rua, Makedadaunei, Halao Gela Tratamento Faceran, paciente Siranei, Semana Ida Faceran Dala Rua, U Semana Ida Faceran Dala Tolo, e Siranebe, Mac Faceran, U Siloran Segunda, No Quinta Feranei, Hamutuk Nain Tolonulo Resin Rua, Iha Quarta Ferra, No Sabdo, Iha Nain Rua Nolo Resineng, No Iha Sexta Feranian, Iha Paciente Rua Nolo. Atosida Rua, Makedadaunei, Paciente Rua, U Semana Ida Faceran Dala Rua, U Semana Ida Faceran Dala Tolo, e Siranebe, Iha Quarta Feranian, Iha Quarta Feranian, Iha 26, agora, íbamos, Sinebe Faceran, Semana Ida Faceran, Semana Ida Faceran Dala Tolo, de segunda, cuarta, sexta, total paciente, doce paciente, e Sinebe Faceran, Iha terza, quinta, nos abro, Iha nove paciente, tengo total, está sumado, Iha, para mutuque, doce paciente, Iha, paciente Faceran, Iha 48, e tendo malu paciente, e Sinebe Faceran, iha 58, e tena malu paciente, e Sinebe Faceran, Iha 54, e Faceran Ia, sempre me acorde trapala el tratamento Faceran, e tenia Servicio Unitar Heimodialis, Departamento de Medicina. Os pacientes acumulam, os pacientes acumulam e os pacientes acumulam desde o início de facerano, desde o ano de 2000, desde o ano de 2014, os pacientes acumulam, os pacientes acumulam e os pacientes acumulam. Os pacientes acumulam em 2018 ou 2019. Depois, estamos em idade ou idade. Os pacientes acumulam, os pacientes acumulam, os pacientes acumulam a partir de 30 anos, é um lento progresso, mais de 3 meses de pulsão, com a alteração para analisar. Agora, a incidência de Kikoa, também os problemas são muito mais. O controle do dia, então, o policial tem os problemas. A causa do paciente fazerem idê-me aqui, então nós não temos o termo médico, o número de patiões, mas o primário e o secundário. Isso significa que os problemas são muito mais e como nós estamos, nós temos o aluno de estúdio, ou a maturna terceira, estamos no primeiro e o segundo e o segundo. Então, a maioria dos problemas, nós estamos no colônicos. O paciente? O paciente, é a causa da muita causa, é a causa da vida, paciente de hormigas, paciente de tensão, o paciente de obstrução e passei de gol o número para ti é o problema e o risco Então, os pacientes devemos fazer o tratamento facial, e os pacientes devemos aguardar os tratamentos Mas são preocupações precisas, os pacientes devemos agir, e os pacientes devemos agir Agora, o caso é que os pacientes devemos agir com os pacientes devemos agir Uma outra circulação, como os pacientes devemos agir Mas é que os pacientes devemos agir, e os pacientes devemos agir a situação. Então, a situação é muito difícil. Então, há problemas de fogo, há problemas de fogo e rins.